Opa! E aí, tudo bem? Como é que você tá? Um excelente dia pra você! Vamos lá pra mais um minuto de sabedoria e não esquece de dar um like e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Faça parte dessa corrente do bem. Vamos lá! A inspiração de hoje vem de Romanos 12, 21 Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Faz o seguinte, anota isso que eu vou lhe dizer. Nada que as pessoas façam pode mudar a essência que existe em você. Nada que uma pessoa diga pode mudar o que você é. Faça o seguinte, exercite o espírito contrário. Se alguém te ofender, faça o bem, porque o bem sempre vence o mal. Então exercite isso. Não deixe que a sua essência mude. Não deixe que o seu comportamento mude. Seja realmente quem você é, vencendo o mal com o bem. Esse foi o minuto de sabedoria de hoje. Dê o seu like aí e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. faça parte dessa corrente do bem e eu conto com você. Até amanhã. Tchau, tchau.